Olá, eu sou o Bruno Gontijo da Unicanal, hoje num cenário diferente, uma estrutura diferente, peço desculpas a vocês, nos últimos dias tá sem vídeo aqui porque eu estou sem local de trabalho, agora tô na casa do meu sogro aqui, então não assuste-se no meio do vídeo uma galinha gritar um cacholate, vai ser desse jeito mesmo, tô na roça e hoje nós vamos falar sobre a Magalu, primeiro, vale a pena vender a Magalu? segundo, qual que é a diferença que todo mundo apanha aí entre parceiro Magalu e Marketplace Magalu? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, já adiantando se você só veio aqui pra saber se vale a pena vender a Magalu, eu acho que vale muito a pena, é um sistema muito bom de trabalhar, uma empresa muito boa que tá crescendo cada vez mais, o pessoal que eu acompanho tá vendendo cada vez mais lá, as taxas pra vender hoje estão ligeiramente melhores que a do Mercado Livre, dependendo, eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, como é que funcionam as taxas e tudo, pode até ser bem melhor que o Mercado Livre, beleza pessoal? Então, ah, se você só quer saber, vale a pena? Pode ir embora, vale a pena, é isso aí, continua aqui se você quer saber qual que é a diferença do Marketplace Magalu para o parceiro Magalu e também pra você saber as taxas de cada um, como funciona, quanto que você vai pagar pra vender em cada um desses. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais, não deixa de se inscrever no nosso canal e clica no sininho das notificações pra saber sempre que sair um vídeo novo. Roda a vinhetinha aí, bora pro conteúdo desse vídeo. Então, galera, antes de voltar a falar da Magalu aqui, eu quero lembrá-los que eu estou montando novamente um e-commerce do zero e tô mostrando todo o dia a dia, tudo que eu tô fazendo, todos os processos nos stories do meu Instagram. Então, não deixe de me seguir lá no Instagram pra você acompanhar todo esse processo, todo o dia a dia, tudo que eu tô fazendo, tudo que precisa fazer pra você montar uma nova operação. E dentro disso, eu vou também criar bastante conteúdo pra vocês aqui no YouTube. Então, quem não tá inscrito, se inscreva aí. Então, galera, basicamente, eu já falei aqui em alguns vídeos sobre o Marketplace Magalu, também já falei sobre o parceiro Magalu, e eu participei do VTX Day semana passada, foi muito interessante, eu conversei bastante com o pessoal da Magalu, que me explicou o que eu vou explicar pra vocês aqui agora, que basicamente, qual que é a diferença entre o Marketplace Magalu e o parceiro Magalu. Basicamente, o Marketplace Magalu é feito pra quem já vende mais, pra quem principalmente tem integradora. Então, se você vai enviar os seus produtos por alguma integradora, ou o RP Bling, ou qualquer hub, como o Magic 5, o NMarket, ou o Tiny, nesse caso, você precisa usar o Marketplace Magalu. O parceiro Magalu foi pensado no início dessa pandemia pra ajudar os pequenos empresários. Então, o parceiro Magalu, ele é, vamos dizer assim, mais complicado de mexer, mais difícil, porque você vai ter que cadastrar tudo manual, controlar tudo manual, isso pra quem tem volume é bastante inviável, né? Então, a gente ensina aqui a galera sempre começar com o RP, com tudo integrado, e eu acho que não é uma solução tão boa, apesar de ser bem mais barata. Às vezes você tem um, dois produtos só que você quer pôr lá, que você vai ter um giro bom, às vezes vale a pena você usar o parceiro Magalu, porque as taxas são menores. Dependendo, tá? Eu vou mostrar pra vocês que vocês vão entender melhor quais são as taxas de cada um, tá? Pelo que eu conversei lá, a tendência é que eles acabem com esse diferencial, porque realmente tá dando muita confusão, a galera não entende. Um quer escrever em um, escreve no outro, e vice-versa. Uma coisa bacana que ele me falou lá, que pelo menos eu não tinha essa percepção, mas ele me garantiu que os dois têm a mesma visibilidade dentro do Marketplace pra vender, tá? Na minha ideia, o Marketplace Magalu, ele posicionava melhor os anúncios, então você venderia melhor, mas me foi garantido lá que não tem essa diferença, tá? Então, que você consegue vender igualmente bem em ambos os Marketplace. Beleza, galera? Esse link aqui eu vou deixar pra vocês, é o link pra quem quer vender no Marketplace Magalu, que vocês estão vendo aqui no meu painel, tá? E vamos olhar algumas coisas que eu separei pra vocês aqui. Já esse link aqui eu vou deixar também pra quem é parceiro Magalu, tá? Aqui ele fala algumas vantagens que é bacana eu citar aqui pra vocês entenderem algumas coisas. Vamos lá, assim, ó. Preciso pagar pra utilizar esse serviço? Sim. Eu vou mostrar as taxas pra você. Não tem CNPJ, pode usar de outra pessoa? Claro que não pode. Em ambos você só vai poder trabalhar com o CNPJ. Agora em MEI, MEI sim, você pode trabalhar com ele. Mas atenção, você precisa ter um CNPJ aberto e precisa emitir notas fiscais eletrônicas pra vender com eles. Então é importante entender que tem estados, por exemplo, Rio de Janeiro, que a MEI não consegue imprimir nota fiscal eletrônica, cara. E é um complicativo isso aí, tá? Porque não consegue ter inscrição estadual. Ficar atento nisso aí, beleza, galera? E vamos dar uma olhada aqui nas taxas. Para faturamento até 100 mil, aqui estamos falando do parceiro Magalu primeiro, hein, gente? Então, para faturamento dentro do Marketplace até 100 mil reais, o valor da comissão é bem baixo, mas pera lá que tem pegadinhas aí, tá? 5,8%. Para pagamento no fluxo. O que significa? Se o seu cliente divide em 10 vezes, você vai receber de 10 vezes, tá? E pra você antecipar esse valor, a taxa é de 1,69 ao mês, cara. E se você jogar em 10 meses, essa taxa vai por um absurdo. Fica bem mais caro do que o Marketplace Magalu. Então, toma cuidado com isso, tá? Se tiver um produto ticket médio alto, vai ser difícil vender ele sem dividir. E se você precisar de antecipar esse dinheiro, que a maioria das pessoas precisam, né? Não tem caixa, fluxo de caixa para receber em 10 meses o pagamento. Então, se você vendeu aqui 10 mil, o cara divide de 10 vezes, vai receber mil esse mês, mil, pensa que vem. E nisso, até passar 10 meses, tá? Todos os pedidos acima de 10 reais. Tem uma taxa fixa de 3 reais. Então, você paga 3 reais por pedido. Atenção aqui que é diferente do Mercado Livre, tá? Porque no Mercado Livre, você paga aqueles 5 reais. Para pedidos abaixo de 79, você paga por unidade vendida, que é por pedido. Então, no Mercado Livre, se você vendeu 10 unidades no produto, você vai pagar 5 vezes 10, né? Aqui você vai pagar 3 reais, tá? Por pedido, não é por produto. Basicamente, a taxa é essa, né? Aqui, se você tiver um faturamento maior entre 100 e 300 mil, esse, em vez de 5,8%, vai para 8,8, tá? E acima de 300 mil, 12,8%, que é a mesma taxa que você vai pagar no Marketplace Magalu, que eu acho mais interessante, tá, galera? Então, eu acho que, em poucos casos, né? Claro que tudo você tem que jogar no papel e tudo. Eu vou mostrar aqui as taxas agora do Marketplace. Em poucos casos, vai valer a pena você entrar no parceiro, principalmente porque essa taxa, que a princípio é baixinha, é para receber no fluxo, né? Então, quem a gente pagou de 3 vezes, por exemplo, você vai receber daqui a 30, 60, 90 dias a sua comissão. Então, você tem que ter um fluxo de caixa, tem que ter um dinheiro em caixa para você aguentar receber no fluxo, o que pode não ser muito interessante para a maioria, né? O que, na verdade, não é para a maioria, a não ser quem está realmente com bastante dinheiro em caixa. Beleza? Eu estou aqui no meu painel aqui do Marketplace Magalu, que é o que eu uso, para mostrar para vocês, então, quais são as taxas de comissionamento do Marketplace Magalu. Primeiro, só para não esquecer, tem aqueles R$3 também. Então, se você vendeu acima de um produto que seja acima de R$10, você vai pagar uma taxa de R$3 por pedido, mais o comissionamento. O meu está configurado aqui para eu receber sempre antecipado. Então, eu não vou receber no fluxo, como eu já expliquei, a questão do fluxo de pagamento, né? Então, eu quero receber sempre antecipado, e essas são as minhas taxas, ó. Praticamente todas as categorias são 16%. Tem algumas que são acima, por exemplo, calçados é 20%. Deixa eu ver aqui o que mais que muda aqui. Cursos é 40%. Tudo 16, 16, 16. Moda e acessórios, que tem muita gente vendendo, é 20, tá? Relógios é 20 também. E é isso, praticamente tudo. Esse aqui dá uns asteriscos aqui, falando da taxa de R$3,00, que eu já falei. Para a categoria não listada, o valor da comissão aplicada será maior entre as categorias listadas. Isso aqui ficou meio confuso, né? Porque tem cursos que é 40, mas eu com certeza ele não vai te cobrar 40. Então, eu imagino para as categorias que não estão nessa lista aqui, galera, seja 20%, eu imagino, tá? Se eu clicar aqui, ó, a tabela vigente do Marketplace, ele vai me dar qual é o percentual para você receber no fluxo. Vejam que onde que é 16, ele passa para 12,8, então dá uma diferença de 3,2%, né? E onde lá é 20, aqui é 16, dá uma diferença de 4%, galera. Isso para você receber à vista, para você antecipar todas as parcelas, é uma diferença muito pequena. Então, assim, eu acho que para a grandíssima maioria das pessoas não vale a pena usar esse percentual aqui, tá? Porque o cara vai dividir 10 vezes, cara, acaba seu fluxo de caixa. Como é que você vai repor mercadoria se você vai demorar 10 meses para receber, vai receber picadinho, né, mês a mês, até chegar o décimo mês para você receber o valor total daquela venda, tá? Bom, além disso, nós temos também a questão do frete grátis acima de 79, exatamente igual funciona no Mercado Livre, tá? Mas aqui no Magalu Marketplace tem algumas vantagens que eu vou mostrar para você aqui em relação ao Mercado Livre. Essa aqui é a tabela de frete vigente hoje na Magalu, né? Nós estamos aqui fazendo esse vídeo no final de abril de 2022. Então, vamos pegar um valor aqui, é até 2 kg, tá? E você poderia pagar 3 valores diferentes, tá? Depois eu vou explicar para vocês aqui o que é despacho no prazo, tá? Então, se você tiver uma taxa de despacho no prazo acima de 87, o seu frete vai ser R$34,90. Esse valor é bem alto, né? Esse valor é maior do que o frete médio lá no Mercado Livre, que para o meu tipo de produto dá em torno de R$20,00 por aí. Se você estiver entre 87% e 97%, ele vai dar R$20,00. Isso fica bem parecido com o Mercado Livre, essa tabela, tá? Entre 87% e 97%. Agora, se você conseguir despachar praticamente todos os seus produtos, né? Acima de 97% é praticamente tudo dentro do prazo. O prazo deles lá, ele mostra no pedido. Quando cai o pedido, ele te fala qual que é o prazo máximo para você despachar. Você despachando dentro desse prazo 97% das suas vendas, aí sim, o frete fica muito vantajoso em relação ao Mercado Livre. Fica um valor bem menor, galera. Então, nesse caso aqui, produz até 2kg, R$8,73. Então, tem que trabalhar direitinho lá. Tem que conseguir manter esse despacho no prazo acima de 97% para que você consiga ficar aqui. Uma coisa interessante comparando, por exemplo, com a B2W, que tem um sistema parecido, é que na B2W, quando você começa, você começa na pior tabela. Então, seria uma tabela desse tipo aqui. E aí, para quem está começando, é muito complicado. Você começa completamente fora da competitividade. Você está fora, né? O seu preço vai começar uma margem inteira para você conseguir competir em preço. Já aqui no Magalu, que eu acho isso muito interessante, eu não sei por que o B2W não faz isso, você começa na melhor tabela. E aí sim, se você não conseguir cumprir nos prazos, você vai caindo, tá? Então, isso aqui é muito importante você ficar atento nessa questão, tá? Principalmente para você não cair aqui abaixo de R$8,87, porque realmente, seu frete fica muito caro. Você imagina que o seu concorrente aqui, um produto até 2kg, está pagando R$8,73 de frete ou está pagando R$34,99? Como é que você está a competir com ele? Não é muito complicado. Lembrando que em Marketplace, preço não é tudo, mas é muito importante. Beleza, galera? O que mais que a gente tem aqui? Algumas informações importantes. Em todo Marketplace, galera, quando o Marketplace tem uma forma de envio própria, igual a Magalu Entregas, o Mercado em Vídeo, eu sempre recomendo que você utilize, tá? Você utilizando, você vai ficar muito mais competitivo e você vai ter condições, realmente, de vender muito mais, porque seus alunos vão ficar mais bem posicionados, você vai vender mais, cada vez mais, enfim, né? É o que acontece em cada Marketplace. Então, é o seguinte, alguma coisa importante para vocês entenderem aqui é a diferença de peso real e peso cubado. Isso aqui pega muita gente, principalmente para quem vende produtos que são grandes, porém são leves, tá? O que acontece? Você vai multiplicar em centímetros as três dimensões do produto, tá? Então, deixa eu pegar um produto, meu mouse. Então, você vai pegar essa dimensão aqui, por exemplo, 10 centímetros, essa aqui, sei lá, 5 centímetros, essa aqui é 4 centímetros, multiplicar 10 vezes 5 vezes 4 e dividir por 6 mil. Vai te dar um valor, por exemplo, 1,2. Se te der 1,2, quer dizer que o peso cubado dele é 1,2. Então, mesmo que seu produto tenha 100 gramas, você vai pagar o maior entre eles, né? No caso, você vai pagar o frete relativo a 1,2 kg. Então, galera, ficar atento com essa questão do prazo de envio, né? Do valor do frete como varia e também essa questão do peso cubado, né? Na hora de você precificar o produto, entender bem isso, tá? Outra coisa que eu separei aqui para mostrar para vocês é o seguinte, fluxo de recebimento do valor. E aí funciona do seguinte modo, para quem não utiliza o Magalu Entregas, que eu já falei, que eu recomendo que todo mundo utilize. O cliente vai fazer o pedido, ele vai cair para o status aguardando o pagamento. A partir do momento que esse pagamento for aprovado, logicamente, ele vai para o status aprovado. E aí você vai ter que emitir a nota fiscal eletrônica. A partir do momento que você emite a nota, você vai despachar esse pedido. E aí você vai receber somente 21 dias depois. Na verdade, você não vai receber de 21 dias depois. A partir de 21 dias depois, ele vai estar disponível para que você possa sacar, mas você tem um fluxo de recebimento. que pode ser, por exemplo, na Magalu, dá para você receber semanal. Então, pode ser que demore mais de 21 dias. Por exemplo, suponha que você recebe toda sexta. E esses 21 dias aqui do seu despacho, daí numa segunda, você vai receber só na sexta. Ou então, se ele for entregue, o que for acontecer antes, se ele for entregue, vai contar mais 5 dias. Agora, se você utilizar o Magalu entre elas, veja como é bem melhor. Então, cai o pagamento, é aprovado, você emite a nota, despacha. Em 3 dias, você tem o valor disponível. Lembrando que vai depender do seu fluxo, que você pode configurar aqui, se você quer receber semanal ou mensal. Eu não vejo justificativo de você receber mensal, acho que todo mundo, a não ser que tenha dinheiro sobrando, não está nem perdendo dinheiro, vai escolher mensal. Beleza, galera? Então, galera, para ajudar vocês, eu vou simular aqui algumas precificações para quem tem dificuldade em precificar, para a gente ver quanto você venderia um produto. Então, vamos supor que você compraria um produto por R$50. Esses R$50 que você pagou, nós vamos chamar de curso da mercadoria vendida, e ele vai compreender o valor do produto, mais os impostos de entrada, mais também, por exemplo, o frete. Por exemplo, quando você compra frete FOB, que você tem que pagar o frete, você vai diluir o frete entre os produtos e colocar esse custo desse frete no curso da mercadoria vendida. Então, frete de entrada, vamos chamar aqui. E agora, nós vamos colocar o preço de venda. Vamos pôr aqui só a venda. Então, nós compramos a R$150, vamos vender a R$120. Deixa eu formatar essas células aqui, para ficar mais bonitinho. Beleza? E aí, o seguinte, então, qual vai ser a comissão? Comissão Magalu. A comissão vai ser a taxa fixa, que são os R$3 por pedido. Então, vamos pôr aqui R$3. Mais a comissão da categoria, né? Então, vamos pôr assim, só a comissão aqui mesmo, que vai ser 16%. Então, vamos pôr 0,16 vezes o preço de venda, né? Lembrando que a comissão é no preço de venda. E, além disso, você vai pagar o frete. Vamos supor aqui, vamos pegar lá a tabela de frete. Vamos supor que esse produto é até 1 kg. E nós estamos aqui entre 87% e 97%. A gente não conseguiu chegar aqui em 97%. Então, nós vamos pagar para essa venda de frete R$17,34. Beleza? Vamos formatar aqui essa célula. Então, o total que eu vou pagar de comissão para Magalu é esse, mais esse, mais esse. Tá? Lembrando que a gente ainda tem os impostos de saída. Um pouco de impostos de saída. Por exemplo, o Simples, né? Então, vamos supor que eu esteja no inicio do Simples ali. Tá? Vamos aumentar um pouco. Suponha que eu já esteja mais acima e eu vou pagar 6% do valor de venda, né? Então, o imposto de saída sai de 6%. O valor do imposto de saída, vou chamar aqui de S, não existe, eu estou inventando aqui para vocês verem. Vai ser 6% vezes o preço de venda. Então, veja só. Comprei o produto a R$50,00, nesses R$50,00 tem o valor do produto, tem o IPI, se tiver, tem o ST, se tiver. Se não tiver ST, eu comprei fora do estado. Tem a recomposição de alíquido, né? No caso que eu for simples. E se tiver um frete de compra, eu vou repartir todos os produtos da nota e vai ter um percentual que também tudo isso chegou a R$50,00, tá? Então, eu estou vendendo a R$120,00. Muita gente chega assim, ah, comprei R$50,00, estou vendendo a R$120,00. Minha margem, ele chega e divide isso aqui por isso aqui. Minha margem é de R$2,4,00, né? Muita gente, é um markup, né? Eu não gosto de utilizar isso, eu vou mostrar aqui para vocês, porque dependendo do caso, você vai estar perdendo dinheiro, tá? Então, qual o valor vai sobrar aqui para você, ó? Valor a receber, né? Qual o valor o marketplace vai te pagar? Vamos dizer, qual o valor você vai receber tirando o marketplace, tirando o imposto, né? A das do sim que você vai pagar. Qual que você vai receber? Vai ser igual o valor que você vendeu, menos o valor que você comprou, menos o total de comissão, menos o valor dos impostos de saída, tá? Então, o valor a receber foi de R$23,00. Aqui já tirei o custo do produto, já tirei as comissões todas do Magalu e já tirei o imposto de saída, tá? Isso quer dizer que a minha margem de contribuição, ela vai ser o valor que eu recebi de lucro naquela operação, né? Vou até tirar esse nome lucro, não ficou bom. Vou pôr lucro, lucro ali e vou dividir pelo valor da venda. Tá? Então, aqui na verdade seria o lucro. Tá? Então, minha margem de contribuição, percentualmente, tá dando em 19%, que é uma margem de contribuição boa. Agora, suponha, muita gente compra 50, põe 100, faz nenhuma conta. Tá? Então, nesse caso, eu ganharia nesse produto R$7,00, minha margem de contribuição 8%. É uma margem de contribuição muito baixa, galera. Muito baixa, porque a partida desse lucro bruto que você tem aqui, vou até mudar o nome. Lucro bruto, você vai pagar aqui todas as suas despesas. Despesas mensais, custos fixos, pro labore. Tá? Você vai pagar isso tudo pra depois você finalmente ter o seu lucro líquido. Tá? E aí, esse lucro líquido você vai dividir pelo valor faturado total, né? Aqui eu fiz um produto só, mas total. E aí, sim, você vai ter a sua margem de lucro. Então, galera, muita atenção com tudo isso. E agora, vejam, por exemplo, suponha... Ah, beleza. Eu comprei a 100, tô vendendo a... Eu comprei a 50, tô vendendo a 100. Tá me dando lucro uma margem de 8 aqui. Pra mim, tá bom. Pra mim, não tá. Mas suponha que esteja pra você. Pra você, tá bom. Eu gosto de trabalhar acima de 15%. Então, galera, suponha que você precificou aqui, né? A gente tá precificando com a 17 a 34. Suponha que aconteceu alguma coisa e, num mês que vem, você vai subir pra 28,90 porque você não conseguiu cumprir esse mínimo de 87%. Tá? Então, você vai cair pra 28,90. Então, vamos pôr aqui 28,90. Vejam que, nesse caso, você não tá tendo lucro. Você tá tendo prejuízo de 4 reais, 4% de margem negativa. Então, galera, fica muito atento quanto a isso, tá? Essa questão desse valor do frete poder mudar em função de como foi o resultado do seu mês. Ele mede, na verdade, mensalmente do dia 21 de um mês até o dia 20 do outro mês. Ele faz essa medição dos atrasos e vai te dar a nota do próximo mês. Então, fica muito atento, galera, porque, às vezes, você precifica. Eu acabei de entrar, então eu vou precificar na melhora aqui, ó. Vou usar esse valorzinho menorzinho. E aí, depois, eu não consigo cumprir esse prazo, não mexo no meu preço de venda e eu tô vendendo pra perder dinheiro. Então, isso aí é um ponto de atenção muito importante pra vocês. Vamos olhar aqui. Onde que você olha essa nota, Bruno? Vamos olhar a nota aqui pra vocês. Eu, na verdade, eu tô mostrando aqui a conta da Adelida. Eu não tô na empresa mais. Então, eu nem sei quanto que tá. Mas eu vou mostrar aqui só pra vocês onde que olha, tá? Vocês vão vir aqui em gestão de pedidos. Magalu entregas. Vamos ver se vai entrar, porque eu tava tentando entrar. Agora entrou. Ó. Então, vejam só. Oito pedidos atrasados, né? No último prazo aqui. 77,14 de sucesso. Muito ruim. Então, eu não sei o que aconteceu aqui. Até onde eu tava lá. Tava praticamente zerado isso aqui. E 77,14, galera, está abaixo de 87, bem abaixo. Então, a Drillage, nesse momento, está pagando esse frete aqui inaceitável, tá? Provavelmente foi precificado por esse frete aqui, tá? Provavelmente tem produto que tá até perdendo dinheiro. Tem que ficar atento nisso aí. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixe de dar um joinha. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho das notificações pra saber sempre que sai um vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.